What's up guys, I'm CJ. Salve rapaziada, de boa? Tô aqui mais uma vez pra passar pra vocês os nossos modelos aqui disponíveis. Suspensão Aro agora falando um pouquinho sobre essa linha que tá muito top, muito bonito. É um cilindro forjado, tá? Esse cilindro ele não tem solda, então você tem uma aparência de estética muito mais bonita no seu porta-mala. Bloco V4, que é um modelo slim, é um modelo mais fino, feito exclusivamente pra uso automotivo. A gente tá com a nossa Central Vision, tá? Tem ela na configuração preta e branca, eu já vou mostrar pra vocês. E esse kit, no caso, é a configuração hardline. Então você tem os tubos que você vai poder mudar de cor, escolher de acordo com o seu gosto, tá? Esse kit hoje eu vou ter no site disponível a partir de R$ 4,399. E pra você que entrar lá e colocar o cupom ERIC5, você ganha 5% de desconto. Então não perde tempo. Tem na configuração preta, vai ter na configuração branca. Kit Air também tem o disponível a partir de R$ 3.499, com o nosso bloco de 8 milímetros. Chama!